Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sejam infelizmente na área pessoal. Estamos aqui jogando Curvy Nightmare in Dreamland. Vamos aqui. Start game, one player. Vamos para a primeira fase do jogo. Pra quem não sabe, Curvy é tipo uma bolinha rosa que pode sugar os seus inimigos e pode coletar até os poderes deles, só que nem todos os bichos têm poderes. E pode usar os poderes dos inimigos pra acabar com eles. Também pode voar e tudo mais, né? Vamos queimar aqui. Tem um jogo que eu joguei muito em GBA. Depois de Pokémon e Sonic Adventure, coisinha do tipo. Com certeza foi Curvy. Eu jogava muito Curvy. Ah, deixa eu falar... Eu tenho aqui uma coisa... Isso aqui, ó. Recupera toda a nossa vida. Tem um outro bichinho aqui. Esse aqui são o final da fase. Não deu. Temos os minigames aqui também, né? Tipo esse aqui que eu gosto muito. Ah, não gostei. Deixa eu falar, não é tão importante assim. Eu só paguei umas vidas. Sem bônus. Eu não gostei de vida aqui. Eita, nós. Todo mundo disse que o Cub é tipo... Ai, que bonitinho. Ele não faz... Nunca peca. Em nada do tipo. Mas se eu se paramos pra avisar... Gente... No final do jogo, eu não quero dar spoiler. Spoiler. Mas meio que... Eita, ele fez tudo isso aqui pra nada. Ou seja, engoliu um monte de pessoas... De bonequinhos... Que... Inocentes pra nada. Maldade, né? A gente tá ajudando o vilão. Mas relaxa. Desculpa, eu realmente não queria dar spoiler. Ainda bem que não... Ainda bem que eu cortei isso aqui, né? Se você apertar o stat, quando estiver usando o poder... Ele vai dizer o que o poder faz. Aqui você pode usar os seus poderes pra atacar os inimigos. Ou também pode usar... Até as coisas que eles atacam... Pra poder... Fazer isso. Ó. Tipo, a bomba dele aqui, ó. Eu gosto muito desse poder. Onde eu consegui acabar com isso? Não! Ó, deixa pra lá. Não, meu poder! Não, deixa pra lá. É tão importante. Se você coletar dois bichos de uma vez só... Ele dá uma super... Ele pega uma super estrela. Que é muito poderosa. Sério. Não! Uma vida. Top! Não tem que ficar salvo aqui. Também pode atacar os bichinhos que acionam uma estrela. Sim, ele transforma esses pobres inimigos em estrelas. Quer saber? Eu vou tentar acabar com o menos inimigos possíveis. Mas eu tenho que pegar essa espadinha. Esse cara espadinha aqui. Que parece o Zelda, na verdade, né? Mas tudo bem. Eu acho que foi uma inspiração em Zelda. Não! Porque, sei lá, em primeiro que eu ganho uma vida, né? Mas tudo bem. Não! Não! Eu prefiro a Master Sword. Se a gente ganha ela, quando a gente luta contra o Metal Knight, no... Tá. Desisto. Não é... No jogo Kirby. É de Missing Mirror. Errou. Ah, alguma coisa do tipo. Não! E legal que a suor também fica embaixo d'água. Não! Perdi meu suor! Pena. Que pena, não. A gente vai com a coixinha minha, então. Foguinho! 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 Não! Tá. Ok. Ah, se você pressiona pra baixo e A, ele dá uma rasteirinha. A pessoa pode usar pra várias coisas. Não! Ah. Mais um pouco seguro, eu consigo pelo menos dois. Que daí ele ia conseguir uma apontação legal. Opa! Que legal! Swarm! Yeah! Aqui. Ai! Não! Meu poder. Meu poderzinho. Ah, meu poderzinho. Ah, meu poderzinho. Será que tem pro muro? Ok. Sai da fase, ainda bem. Nossa, eu gosto muito desse poder. Ai, o gelinho. Aqui. Deu. Eu gosto muito desse poderzinho. Mas prefiro o outro, que é a do... Que é tipo um... Não sei. Esqueci aquela espécie de ave. Porque daí a gente não faz em volta, assim, né? É ao contrário. A gente joga tipo como se fosse um chama. Um poder de fogo. Ah, você viu? Eu peguei dois inimigos uma vez e eu fiquei super poderosão. No caso, eu fiquei super poderosão. Que chato. 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 Não tem nem bosta pra eu enfrentar, não? Aqui tem só uma Ah, esse poder é um tamanho muito top, olha Daí vocês vêm aqui Aqui, ó Aqui você dá de correr, tá? Porque tá um invencível, uhul E agora temos Um boss Você acha que aqui tem a cara do King Dedede, né? Que é o boss final É, desculpa Mais uma vez, eu não queria dar spoiler Só que eu dei sem querer Nossa, fizemos uma pobre Abre-chora Coitado Ice cream Ice cream Coitado Delete Coitado Coitado De repente Ta accounting Abre下 Out Se E Coitado E Ah, não tentem engolir Aqueles de cogumelhos porquês não dão poder Não, não é que nem o Mario que Não Queria aquele poder Aqui, ó Isso Vamos lá, cadê o boss Não, eu quero gastar isso aqui no boss Eu quero gastar meu poder com esses bichos no inúteis Ah Perdi o melhor poder Que mata qualquer inimigo na hora Agora eu fiquei com um parasol Isso, o que é isso? Deve ser um guarda-sol, um guarda-chuva As coisas do tipo Eu chamo isso aqui, esse poderzinho de guarda-chuva Oh, legal Eu adoro esse minigame super chato É basicamente correr E não bater nessas coisas, senão você perde velocidade Se você conseguir passar bem na hora, assim, ó Você ganha um tipo um boost Terceiro Que legal Dez Por causa de 40 milésimos Se eu não fiquei em primeiro Eu quero que você fique assim, ó Ah, esse porquê não dá nenhum poder, tá? Então é só pra encher o saco mesmo Mas bem que peguei esse poder de volta Eita, coisa boa Vamos tentar um dos boss mais chatos Mas que dá um dos poderes mais legais Aqui, ó Eu posso controlar Se eu tiver buracos pequenininhos Eu consigo passar ali numa boa Ó, viu? Pedi um espacinho ali Eu consigo passar numa boa Não Segundo? Segundo? Bom, pelo menos ganhei um pouquinho mais de... Pronto Cinco mil, pelo menos Agora sim Agora sim eu tenho que ganhar, vai Start Esse aqui estão usando fritideiras pra isso Pra você Explodir Explodir Que pena, né? Obrigada Não, pode abrir Viu? Que fácil Só que naquela hora eu não tinha apertado na hora certa Só que eu fui explicar O Clãs ganha dois de vida Por menos isso Aqui meio que esse poder é quase inútil Por causa disso Parabéns Parabéns pra você Mas agora tem o Parasol Depois você pode ficar aqui, ó Depois você consegue ficar mais tempo no ar Cair mais de leve Se você, tipo, não quiser cair aqui Você pode pegar Por lá Depois você ficar segurando a respiração Por um bom tempo É isso Ah, ok Deixa eu ver Ah, agora que eu percebi Inteligência Ah, esses ratinhos já Vê que não dá pra derroar E só Enche o saco Mesmo Nem esse Coisa Estranha aí Ok Temos uma luta contra Quê? Eu já que ia ser contra o Metal Knight brincando Eu já zerei esse jogo Então já sabia que não era A primeira vez Eu fiquei Uau, eu vou derrotar um cara É... Esse cara aí Que eu não sei o nome Não Faltou pouquíssimo Sai be chato O seu pano O seu cérebro Só pra... Só pra encher o saco mesmo Só pra ter inimigo Nessa fase aqui Só pra ganhar uma vida Só pra isso Ah, mas é isso Não é isso Vamos ver se esse aqui tem uma coisa de vida em D Quase Ok Por que que eu ia querer um poder de pedra Chata coisa Só pra isso Ele tem que engordar bem seu poder Eu vou ter que usar um aqui Posso dar esse poder três vezes Yeeey Daí sim, agora sim Agora sim, agora sim Opa, daí sim Não, eu vou poder É simples, né Pois é, eu concordo É, eu esqueci Uma coisa que eu ia falar Toda parede, o chão que é É diagonal Esqueci Nenho Legal Deixa eu ver se eu vou fazer isso Relaxa, tá É que o Dali não gasta vida Se você perder Mas se você continuar Com a mesma coisa que eu ia dar de vida Então Tá Aqui ó Aqui ó E sim Você fica em boneca dali Ah, aquela coisinha ali De dormir Não Faz nada Tipo Ele Só te dá um poder De dormir Uau Alto poder, né Esse poder é melhor Do que Que é que eu vou Biciclo Ah, aquela roda ali Aquela coisa ali É, não é mais que a gente pode Quebrar isso aqui, ó Sendo que a roda também pode Fazer isso Não se bem Mas aqui é legal Olha Por acaso ela faz isso? Não, né Ela só fica caindo Vrnão É, mas pelo visto Eu vou ter que trocar Pra esse poderzinho aqui Sim Ele só faz isso Mas se sair tudo isso aqui, ó Ajuda muito A gente morrer Isso aqui é legal Que a gente pode Pular bem mais alto Ele também faz isso Não Não quero Não quero Nada Eu queria pegar Aquela Aquela Coisa que ele tava Andando em cima ali Com um M Aquela da vida Opa, aqui, ó Dessa maçãzinha aqui, ó Ou tomate Se ela quis Mais um Bom A segunda aqui É um artista Que faz desenhos Inducendo que a gente come eles Pobrezinho, não? Ter os seus desenhos arruinados Por uma bola rosa gigante Isso aqui só é um bonequinho Chato daqueles que andam rápido Isso aqui já sabem, né? Não Ah, sério Perdi os melhores poderes Não, não tô falando A rodinha, não Não, morri Não, não quero, não O que é pra você ver? Ah, nuvenzinha Que legal Não quero, não Não quero esse poder chato Aqui você vai desenhar, meu amigo Ah, esse aqui eu quero Não, meu poder Não, meu poder Depois que ele me irrita Ele tira Faz a gente Perder o nosso poder Por nada E a gente trola Gente Começa O artista Não é boa Desculpa aí Não é boa Só que eu quero A bolinha E se você puder Parar de me machucar Eu agradeço Não quero a guarda-chuva Eu quero a bolinha Meu Deus Ele fez um cub Isso Agora sim Só que não é pra eu perder Meu poder, né Deu É Não, não é? Ele fez um cubo Prefiro eu não comentar Bom, pessoal Pensando bem, agora eu acho que eu vou fazer Uma série Zerando Kirby Night of the Dream Acho que é esse o nome É, desse aí mesmo Esse nome é bonito aí Pá, que legal, meu amiguinho Agora você vai ver O seu relógio feio Você faz pele irritante Eu não quero Eu tô bem, sim Muito obrigada Meu poder Sim, uma área secreta Que faz você ir Até aqui Porque isso faz liberar uma coisa Aqui, ó Que é aquela coisa de batalha Mas isso é importante Porque daí a gente consegue Zerar 100% do jogo Não Ah Tô ficando meio ruim Nesses jogos assim Olha a quantidade de dano Que eu dei nele Vai Obrigado Aqui Aqui Não, meu poder Agora vocês vão ver Os bichos feios Pra quem não tiver usando poderes É só você sugar aqui Mas pra quem tiver Só vem por cima Ah Nunca Tentem Encolher esse bicho Eu vou vir ao É Não vou falar, né Quer saber? Eu vou deixar vocês mesmos Verem Morreu E morreu Acabou Morre Pode ir, amigo Pode ir Toquei Não Eu tenho meu melhor poder Me passa a espada aí sua E a toquinha do Zelda Se quiser Link Uma Zelda Ah, que legal Se eu soubesse Querer mais uma batalha de contra Eu nem vinha Ah, agora você vai ver Se eu bicho feio Não quer seu poder também Talvez eu perder tudo Ok Pode vir Vai Nossa Que trolei Não sei Deu um trolei Agora Vai Pode jogar outro aqui Muito ruim Ah, mais um Vai, mais um Vai, mais um Vai Vrum 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 Ah, eu quero muito esse poder Esse aqui que eu disse que era altos poderes Ai, mas eu também gosto muito desse poder Eu preciso desse Esse aqui Não posso desperdiçar Jamais Jamais desperdice esse poderzinho Consegui ele Nossa Tinha chance de acabar com ele Pra conseguir o poder dele Deu Aqui, ó Olha a quantidade de dano que dá Duas estrelas ao mesmo tempo Dois peixinhos Consegui Consegui Miserável Desculpa Aqui, ó Olha o que o bicho vira Mas relaxa Depois ele perde e explode Mas ele vai seguir Até ele não poder mais Perdi o melhor poder Alguém Minha vida Pelo menos Ah, o poder do ovinho Também é muito legal Tá Vamos sair aqui Por três Acho que eu nunca Consegui 100% Do jogo Não E aqui tá a porta Ai, eu preciso desse poder Olha o que ele faz Não Meu poder Esse poder Tem poder Tem poder Hein? Ele congela o inimigo Não é que nem aquele outro lado Tem que estar encostando Pra poder De certo Perde o meu poder Como assim Como assim Não O blanco ganha um pouquinho de vida Esse daqui não faz absolutamente nada Vamos ver Vamos ver Vamos ver Queria poder daquele bicho tesoura lá, como se chama E vamos voltar contra o exército do Metal Knight Mais uma vez Não Eu quero pegar o machadinho deles Aqui ó